Para o alongamento de cílios existem duas técnicas, que são o volume russo e fio a fio. Hoje nós vamos estar mostrando a técnica fio a fio, que como o nome já diz, são aplicados fio a fio em cada um dos cílios da cliente. Essa técnica de extensão de cílios tem feito muito sucesso entre as mulheres do mundo todo, por ser algo que traz praticidade para o dia a dia e realça o olhar. Então, para as mulheres que são vaidosas, que gostam de estar sempre com o olhar bem marcante, o alongamento é a melhor opção. Antes da aplicação é feita uma análise em que eu levo em consideração o formato dos olhos e o perfil da cliente, para então conseguir atingir as expectativas e chegar ao resultado que ela espera. Sempre pensando na segurança, nós utilizamos os melhores produtos. O adesivo utilizado tem liberação pela Anvisa. Essa técnica demora de uma hora e meia a duas horas para ser realizada. E se você tem interesse, agente seu horário. Abertura Obrigado.